Eu não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser um mundo. Neste lugar colecionei todas as coisas que eu encontrei Que nada pode pensar que eu conquistei o que eu fiz O que achei dentro do mar é um x-zumro com óleo a plantar E uma lenta supor, sim, ela é feliz Tenho coisas por todos os cantos, traquitanas e trecos demais Eu parei de contar, tenho tantos E daí, tanto faz, quero mais Dança bem, ouve sua menção Quero aprender como eles dançam Ou a falar num só Como eles dizem? A pé Caldas tão feitas só pra nadar Mas quem tem pernas pra mim avançar Sem quem corre atrás de coração É Onde tem sol, onde tem ar Onde é normal correr e dançar Sinto que lá posso encontrar o meu lugar Quero saber como é viver Onde o sol brilha Toco pagar o que gostar pra acontecer Não há só de ver, não me entender Lá o pai sabe ver que a filha É ousada e cansada de obedecer Eu vou saber tudo o que eu quiser Minhas perguntas terão respostas O fundo que faz calor traz também dor Faço o que for pra me tornar Parte do mundo a ser uma doada Quem sabe lá Posso encontrar O meu lugar